Inscreva aqui no canal, depois você clica em gostei aqui embaixo Depois você ouve as outras músicas, certo? Lacro, tamo junto, ouve essa que essa aí é foda Chora novinha, pode chorar Cheguei de camaro cinza e te ganhei no olho Chora novinha, só não vem se apaixonar e pá Chora que chora na solidola Joguei nota de 100 pro A, fiz elas gamada Chora que chora na solidola Vai ter que colar com nós, não pode deixar na voz Acelerando minha máquina, eu chego na sua casa bem veloz Sente a atração, pelo meu cordão De Cristian, de Gatti, de Ferrari, Black, sempre cheirosão Estourando nas letras e sem participação DJ Jorginho é fera no tamborzão Chora novinha, pode chorar Cheguei de camaro cinza e te ganhei no olho Chora novinha, só não vem se apaixonar e pá Chora que chora na solidola Joguei nota de 100 pro A, fiz elas gamada Chora que chora na solidola E vai deslizando, a mão pelo corpo Que menina linda, que deixa meus amigos doidos Vive se mostrando, gente ventajada E as suas amigas, é o delírio da rapaziada Camarote fechado, o xandão tá comprado O lulebo na mesa, é que bomba da trate de engradado Deu pinhão de camaro, e de quatro rodas ela sente atração No final tem cama com suíte no mundo da ostentação Chora novinha, pode chorar Cheguei de camaro cinza e te ganhei no olho Chora novinha, só não vem se apaixonar e pá Chora que chora na solidola Joguei nota de 100 pro A, fiz elas gamada Chora que chora na solidola Alvis, Murila Zegedo Que rosa, o bábalão, quem fica Bá, bá, pá, pá, pú, bá, p Festival Joguei nota de 100 pro A, fiz El amor Joguei nota de 100... Bebi nota de 100 pro A, fizelinga